Oi pessoal, tudo bem? Então, mais um vídeo do Embatucada pra vocês. A essa versão Embatucada em casa, né? Que tá todo mundo aí fazendo de casa. E dando continuidade a essa exploração do elemento terra, a gente vai pensar o que mais que vem da terra. Aí eu lembrei, o grão vem da terra. O grão de arroz, o grão de feijão, o grão de milho. E isso a gente tem em casa. Então, o exercício de hoje é a gente explorar o timbre que tem no grão que vem da terra. Olha só. E aí eu tenho aqui milho, que eu coloquei dentro de um potinho de vidro só pra eu ouvir o som que tem o milho. Olha só. E eu pus também no potinho de vidro o feijão. Ah, se eu não tiver potinho de vidro em casa, eu posso usar qualquer pote? Qualquer pote. É só pra vocês ouvirem o som desse grão se mexendo, ó. E o arroz também, que eu peguei aqui, ó. Eu coloquei um pouco de arroz no pote de vidro pra perceber esse som. Olha como o do arroz é mais baixinho. Olha em relação ao milho. Olha em relação ao milho. Então, a ideia é vocês brincarem com os diferentes timbres de cada grão. Sempre lembrando que a gente tá trabalhando com a questão do elemento terra. E, como os grãos vêm da terra, boa exploração. Tentem identificar também qual som é mais grave e qual som é mais agudo. E também variar a intensidade. Chacoalhando fraco. E chacoalhando forte. Fraco. Forte. Vem, vim, se divirtam e até o próximo vídeo.